E salve salve rapaziada sejam todos bem-vindos mais um vídeozinho no nosso canal de Farm Simulator 20 hein manos se você tá procurando um farmzão aí para tá rodando no teu celular um farm baixo mega um farm levezinho um farm light rapaziada então vocês estão no vídeo certo beleza então para gente continuar esse vídeo já deixa o likezão agora no início do vídeo para não esquecer depois se inscreve no canal se não é inscrito para gente tá aí trazendo mais conteúdo de Farm Simulator 20 mobile aí para galera beleza manos bom rapaziada vou estar apresentando para vocês aqui mais um novo mapa tá top mapa lindo rapaziada que tá muito bom para se jogar vocês podem estar vendo aí no fundo já tem aí o nome da galera Gabriel APKS APKS é bom APKs né os brabos dos APK cê tá doido migão eu vou dizer para vocês em tá da hora demais rapaziada e eu vou tá apresentando para vocês um mapa aí que a gente vai tá trazendo é essa essa série nova aqui do Farm Simulator 20 mobile rapaziada vocês vão ver que já tem uns uns tratores trabalhando aí já deixei uns funcionário na lida né e a gente vai tá apresentando aí para vocês esse mapa beleza galera aqui quando você começa o jogo ele vai abrir fazer aqui o mapa com bugzinho que você vai estar debaixo da terra mas é só você você fazer a compra de de um de um veículo que você já consegue fazer ele desbugar beleza rapaziada então vamos tá dando uma voltinha aqui quando você começa o jogo você já começa aqui na loja certo porque tem que comprar o primeiro veículo e eu vou tá apresentando para vocês aí um pouco do mapa vou passar aqui no posto né dá aquela abastecida para gente continuar aí para não correr o risco da gente ter que parar no meio da apresentação por causa de falta de combustível né rapaziada cê tá doido e é dá-lhe para não tomar ali né Manos finíssima é com a netona eu vou tá apresentando para vocês o mapa hoje tá e os mods que tem muito mod br aqui também eu vou tá apresentando em outro vídeo beleza então já vai deixando lá e que são aí para gente não tá perdendo aí nenhum vídeo e também ativa o sininho rapaziada que a cada vídeo que eu tiver postando aí quem tiver com o sininho aí é selecionado vai tá recebendo as notificações do vídeo beleza galera vamos aqui também dá uma visualizada aí pela visão e de aqui dentro do da caminhonetona né fica top demais rapaziada esse esse farm aqui rapaziada para mobile ele tá menos de 500 Mega Manos o último farm que a gente postou aí ele tava em 600 Mega esse aqui tá menos de 500 tá muito leve o meu celular mesmo é um moto g10 ele não tá suportando tanto mas esse aqui aqui tá rodando aí tranquilo rapaziada aqui a gente já tá deixando tudo preparadinho aí para próxima série aí próximo vídeo que a gente vai tá trazendo aí no canal que é o plantio aí da do milho aí beleza rapaziada porque do milho Manos opa baixando o volume aqui porque do milho porque nesse mapa ele já vem automaticamente rapaziada pega a visão dos implementos aí Manos bazuca cheia de semente plantadeira já esperando esperando com o jundirzão aqui a gente já tem uma colheita aqui de soja é rapaziada bicho pega não lerveia Manos já vai ter muita coisa preparada para nós aqui é que eu estava falando do milho porque do milho rapaziada esse mapa ele já vem com uma porção de gados ali comprados na fazenda rapaziada se liga chegar aqui na fazenda para vocês darem uma olhada meu abre a capota ainda agora que eu fui ver já tem uma porção de gado aqui rapaziada então vai dar para gente trabalhar aí tranquilamente aí com gados também aqui na fazenda beleza galera eu não vou estar entrando ali para mostrar para vocês porque eu não sou um motora muito bom capaz de enroscar ali não conseguir tá saindo depois mas essa aqui é baseada é a nossa sede da fazenda certo já tem uns litros de leite ali na espera aí o talas das vaquinhas esperando nós para tirar um leite cê tá doido rapaziada nossa carretinha e já preparada para fazer a silagem é rapaziada é esse mapa aqui eu vou só dizer para vocês viu do farm simulator 20 até agora esse aqui foi o melhor que eu já vi eu sei que eu falei isso do outro mas é porque eu não tinha baixado esse mapa aqui ainda então esse aqui tá muito bom mesmo para tá jogando rapaziada ali já vai tá coletadeira pronta já para a gente tá fazendo essa colheita aí de cima temos milho aqui para a gente já fazer uma silagem tá mas eu quero dar uma aguardada eu quero ver se não estraga esse milho né para dar uma aguardada antes de fazer a silagem olha o tanto de campo rapaziada vou cortar por cima mesmo aqui olha o tanto de campo que a gente tem para fazer um plantio é muito grande esse mapa para um jogo mobile rapaziada é muito grande muito grande mesmo e eu não lembro de ter visto é algum outro mapa que anoitece talvez não tenha dado tempo de anoitecer nos outros mapas mas esse aqui já tá ficando escuro vocês podem ver que a minha gravação tá escura mas não é por causa do celular é o tempo do jogo que já tá ficando à noite beleza e é muito completão rapaziada aí eu tenho mais um um canto para gente deixar a maquinária aí mais um pedaço da sede dá um bugzinho outro ali nas pinturas mas tranquilo eu também tô no gráfico baixo para tá trazendo para vocês aí um conteúdo sem travar mas está muito bacana mesmo rapaziada é deixa eu ver se eu consigo tá trazendo para vocês aqui o nome do mapa porque eu sou muito esquecido e eu já não lembro o nome do mapa vocês podem tá vendo aí ó rapaziada aqui eles pegaram até um uma foto aí é original mesmo de satélite para tá fazendo aí né mas tá muito muito bacana mesmo o link aí do canal responsável eu vou estar deixando fixado nos comentários tá rapaziada chega nos comentários aí que tem o link beleza já se inscreve no canal lá da rapaziada deixa o likezão e comenta aí que tá vendo conhecendo aí os os mapas aí através dos nossos vídeos beleza meus queridos hoje vou apresentar para vocês só isso do mapa tá se vocês quiserem conhecer mais aí sobre esse mapa já vai se inscrevendo já deixa o likezão aí que a gente vai tá trazendo uma série bem bacana aí nesse mapa beleza então já deixa o likezão se inscreve no canal vamos dar ali para não tomar rapaziada E aí